Então, nesse momento, vou pedir para três pessoas declararem algo nas próprias vidas e depois declararem algo ensinando-as como eu estou ensinando a declarar na vida delas. A primeira pessoa que eu quero aí é um americano. Isso, exatamente. Você aí, americano, que estiver ouvindo, preste muita atenção. Você vai apontar para você e vai dizer a seguinte frase. Jesus Christ loves me. Não entendeu? Então, mais uma vez. Jesus Christ loves me. Agora, a segunda pessoa que eu quero é um alemão. Para declarar isso na sua vida. Você vai declarar assim. Preste muita atenção para você declarar. Você vai dizer, Jesus Christus liptimia. Não entendeu? Então, vamos mais uma vez. Jesus Christus liptimia. Agora, eu quero um brasileiro. Isso, exatamente. Declare isso na sua vida. Aponte para você e diga assim. Jesus Cristo vive em mim. Você pode falar isso aí? Jesus Cristo vive em mim. E onde você estiver, ensine isso para as pessoas. Porque é isso daí que vai fazer com que você vença qualquer obstáculo. É porque tem muita gente aí que está sendo julgado. Isso. Julgado, às vezes, por amigos. E julgado, às vezes, por inimigos. Julgados por parentes. Por quem seja. Mas, das duas, uma. Se você sentir isso, no seu coração isso te abate. É porque ou você está fraco, ou você é fraco. Porque a palavra de Deus é o nosso escudo. E se você tiver o escudo em suas mãos, qualquer palavra, qualquer seta que vier, você vai defender. Você vai se proteger. E uma ótima para se proteger está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1, que diz assim. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, declare isso. Quando alguém vier para cima de você te julgando, declare isso para ela. Fala isso para ela. Que rapidamente ela vai entender que se ela julgar, ela poderá ser julgada um dia, da mesma maneira. Então, partindo disso, se você já declarou. Jesus Christ loves me. Jesus Christ lipte me. E Jesus Cristo vive em mim. Então, agradeça por esse coração novo que Ele está te dando. Exatamente. Agradeça pelo coração, com o Espírito Santo que Ele está te dando. E declare para Ele. O Gesuia, Mangalisa. O Gesuia, Camoia. O Gesuia, Mangalisa. O Mangalisa, o E-Crisioia. O afa que cresceu, o elite, o afa que cresceu, o camoia, o jesuia, mangaliza, o mangaliza, o e cresceu, o afa que cresceu, o elite, o afa que cresceu, o camoia, o jesuia, mangaliza, o mangaliza, o e cresceu, o o gemoia, o jesuia, mangaliza, o e cresceu, o amalizou, o amalizou, o amalizou, o feitos, Happy gifts. O meu Jesus é maravilhoso, o meu Jesus é maravilhoso, O meu Jesus é maravilhoso, maravilhoso és o meu Senhor. Ele tirou o meu coração, ele me deu novo coração. Coração de pedra ele tirou e com o Espírito Santo ele me deu. É isso aí, arrancou seu coração de pedra e com o Espírito Santo ele tirou.